Deus seja louvado! Amém! Né, irmão? Com o distanciamento, eu vou tirar a máscara. Vamos lá, tirar a máscara. Forte abraço para os irmãos que estão ligados aí nesta noite de quarta? Quarta-feira do milagre. Eu creio que o milagre vai acontecer. Né, irmão? Creio que o milagre vai acontecer. Vamos apenas confiar no Senhor. E nós vamos começar neste momento com? Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com a intentação, mas livra do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém! Que Deus seja eterno e ame louvado. Forte abraço para o irmão que está ligadinho nesse momento aí, povo brasileiro e estrangeiro. Forte abraço aos irmãos. Nós vamos hoje nessa quarta-feira do milagre, que tem a bastante profunda, apesar que a gente foi corrido, né? Nós saímos, eu tive que sair e levar o Mário para tomar a quarta dose, né, irmãos? E como eu lido com o público, então também tomei, né, irmãos? Nós tomamos a quarta dose, é Corona, vai que... É, tem que tomar a quarta dose, porque o Mário tem as comorbidades dele aí bastante, como se for fazer as listas de comorbidades, bastante, né? E eu lido com o público. Mão, nesse momento nós vamos... Que a palavra de Joe... Eu vou colocar para os bastidores nesse momento, irmãos. No final eu retorno. Peraí, vou botar o Fabiano, não virou? Vira! Virou! Fabiano, Frauzina, Fátima, Frauzino... Tá ali, irmãos. Hoje são os dois, né, irmãos? Tá o Mário ali, ó. É tomar a quarta dose, foi tomar a quarta dose hoje. Vamos tomar a quarta dose hoje, irmãos. Vamos tomar a quarta dose. Por enquanto, por enquanto, nenhum sintoma. E ele tá esperando algo? Ah, é o Mário tá esperando alguma coisa, irmãos. Olha o estilinho da bengalinha, ó. Olha o estilinho da bengala, ó. Olha lá, ó o estilinho. Tic-toque, tic-toque. A bengalinha, tic-toque. Levante abaixo, tic-toque, 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 tic-toque. Então, ele tá esperando um canjão! O Fabiano trouxe, além de fazer o canjão... Ah, e feito na linha, né? Feito na linha? O que tem de ingrediente? Ah, tem legumes, tem abóbora, chuchu, tem tudo. Tudo, quando eu... Legumes... Você falou que tem pescoço e pé também, não tem? É. Um pouquinho de verinjela que tava lá... Meninjela, abóbora, chuchu, pescoço, pé. Na feita na linha, o Fabiano tá ali, Fabiana. Você jantou, Fabiano? Comeu pimenta? Tá com cara que comeu pimenta, Fabiano. Tá com cara que comeu pimenta. Você tá com cara que comeu pimenta. Olha lá, olha ali. Esperando aí o meu sol. E veio o pé de alface também. Oi, amor, Fátima. Vem com batatinha salsa. Batatinha salsa? Ai, que delícia. Com batatinha salsa. Com batatinha salsa. Com batatinha hoje, foi hoje. Colocou batatinha salsa também. Ah, então tá um espetáculo. Escanjamos de tudo. Até batatinha salsa. Que loucura. E veio o pé de alface também, né, amor? Da horta? É, tá lá, tá da lição. Só que nós pegamos ontem, eu não fui na horta. Casa da minha irmã pegou ontem, né? Da roça, né? É. Então, depois é só uma boa lavagem. Fazer uma saladinha de alface. Você já usa tudo? Ela é calmante. Não, eu não faço em pouco. Pede alfagia, pego. Já faço em alface, faço tudo. Lavo bem ele. Ainda deixando molhinho na água, vinagre e sal. Um pouco, não muito, para não murchar. E depois a gente, né, tempera, põe limão. Essas coisas. Tá valendo, irmão. Não é, irmãos? Tá valendo. Mãos, nós vamos agora? A palavra. Também sou a Sandra Regina de São Paulo. Na paz do Senhor para todos. É a nossa irmã, Sandra. Né? Hoje foi corrida. Vocês iam, tô saindo direto, irmão. Tem uma fila de pessoas pra atender, irmão. Tem pessoas... Até que eu não conheço, irmão. Dezenas e dezenas de pessoas, tudo ali, aguardando o mensagem. Falei, Senhor misericordioso. Eu não paro o tempo inteiro. Né? Mas assim que dá, eu vou respondendo um, esperando o outro. Assim que dá a oportunidade. Você pensa se chama Bruna Ribeiro, mandando um coração muito fofo. Nossa, irmã, Bruna. Né, irmão? Olha. Eu abri a Bíblia pela fé. Sabe aonde saiu? Salmo 70. Salmo 70. A Mãe Fátima já tá bem afiadinha. A Mãe Fátima tá afiada. A Mãe Fátima... Olha só, porque... Incrível. Saiu justamente hoje. Ele é curtinho. Ele é curtinho. Vamos ler inteiro, né? São cinco versos. Salmo 70. Apresta-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apresta-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torne atrás e confundam-se os que me desejam mal. Volte às costas coberto de vergonha que dizem ha-ha. Folgue e alegre-se em ti todos que te buscam. Alô, moto. Tá brincando, Senhor da glória. Voltando, ó. Folgue-se e alegre-se em ti todos que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente, engrandecido seja Deus. Alô, moto. Será que o pessoal vê que eu não posso atender? Eu não posso. Ó, eu coloquei no silencioso, irmão. Eu não sei se os irmãos que estão nos assistindo estão ouvindo o que eu estou falando. Coloquei no silencioso. Alguém que está nos assistindo está ouvindo o que eu estou falando agora? Manda um joinha aí se está ouvindo. Fala se está ouvindo, irmão. Porque se eu tirar do silencioso aí vai interferir aqui na nossa live. Alguém que está nos assistindo, dá para ouvir? Dá para ouvir, irmãos? Alguém que está nos assistindo está falando? Boa noite a todos. Ótima noite. A pessoa mandou na Lúcia Maria de Pino, mandou na ótima noite. Eu não sei se eles estão escutando, porque eu coloquei o silencioso. Vem, Fabiano. Ah, estão ouvindo sim a Vitória Camille. Estamos ouvindo. Forte abraço, Vitorinha. Forte abraço, irmã Vitória Camille. Né? Mas estão ouvindo sim. Dá para ouvir sim. Graças a Deus. Por isso que eu nunca colocava no silencioso, né, papai? Para não interferir na live. Né? Porque a pessoa fica ligando, 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 irmãos. Né, irmãos? Nós lemos os setenta inteiro? Faltou o cinco. Faltou o cinco. Vou ler o cinco, irmãos. Eu, porém, sou aflito e necessitado. Apresta-te por a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ó, irmãos. Eu não escolhi mensagem. Eu abri a Bíblia e saiu aqui, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um de vocês. Você, varão. Você, varoa. Você, príncipe. Você, princesa de Deus. O Senhor sabe que você está passando, que você está aguardando, que você está precisando. Aqui, pela palavra, você está com muita pressa em algo. E vai vir novidade aí. É isso aí, irmão. Ó, irmã, vai vir novidade nisso que o Senhor está pedindo. Você que está com pressa. Ó, aqui, ó. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Davi suplica a Deus. E o Senhor vai livrar. O Senhor vai livrar. Você que está pedindo uma resposta imediata. Porque o nosso Deus é Deus de já. E vai responder sim. Nossa, uma fátil. Você vai pegar três mensagens? Não tem eu, Senhor. A mãe, ó, pela fé. Ó, aqui, ó, aqui. Fica à vontade. Aqui é tudo pela fé. É uma semana fátil. Nossa, saiu tudo isso. Peraí. Quatro. Tá bom, é. Hoje é quarta do milagre mesmo. Até que... Fechei o olho. A mãe fechou o olho e veio o quatro. Veio o quatro. Roseli Aparecida, Lúcia Maria Fortabraça, irmão. Olha só o que saiu, irmão. Ninguém escolhe mensagem aqui. É assim que é bom, né, irmão. Por isso que eu não gosto de escolher também, não. Eu não gosto de escolher. Amacida Pereira Fortabraça e Varouá. Olha, irmão. Provérbio número 20, verso 1. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte é avoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbio número 20, verso 1. Mas tem pessoa, irmão, que não consegue... Quando a pessoa pega, quando vê a pessoa tomar uma garrafa, irmão. A pessoa bebe, a pessoa se embriaga, né, irmão? O senhor fala na palavra não se embriagar de vinho, nem de bebida forte. Que estresse contenda, estresse... A pessoa fica violenta, agressiva dentro de casa. A pessoa começa a querer brigar para a rua. A bebida é algo... Tem pessoa que não pode nem um gole, irmão. Tem pessoa que toma um gole e já bebe a garrafa. Então, é exatamente isso, irmão. Tem pessoa que... Se tomar, já vai para a garrafa. Já vi casos assim. Daí começa a pessoa a vir em quem? Porque tem pessoa que transforma, irmão. Um golinho. Ah, só mais um golinho. É, só mais um golinho. Quando vê... Vamos ver o outro aqui. Salmo 46, primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Salmo 46, primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. É para você, varão. Você varão que está passando por angústia em certa situação. O senhor vai te ajudar nessa causa. Não vai ficar do jeito que está, não. Você vai sair dessa. O outro, Mateus 17, 21. Olha, senhor. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? 17, 21. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Mas tem um porém aqui. Estou sentindo de falar isso aqui, irmão. Tudo bem. Oração, jejum, maravilha. Mas, pessoal, ora. Jejua. Mas não tem fé. Nada adianta. Nada. Nada é para Deus. Ora. Ah, jejua. Ah, fica vinte e quatro horas. Vai virar piruleta. Não é sair andando de quatro. Mas se não tiver fé, não adianta nada. Porque a fé remove montanhas. Vamos pôr o quarto e o último aqui. Hoje é quarta-feira. Vem um aqui. É o de brinde. Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, 6. Irmãos, resumindo. Haverá alegria e festividade. Vai chegar a festa da colheita. Está chegando aí, irmãos. Alegria e felicidade chegando. Irmãos, é em todas as áreas, viu, irmãos? Está chegando aí, irmãos. Vocês vão festejar. Está vindo festejar. Alguma coisa vai festejar. Com certeza. Vamos aqui, irmãos. Os mistérios de hoje. Vamos lá. Vou abrir a parte da festa. Não é errado, não é, irmãos? Vamos lá. Vou colocar o azeite aqui. Recebi oração. Azeitinho, fofinho. Nossa, Marcelo, meu gente. Foi te abraçando, Marcelo. Mal que eu vou te agradecer. Hoje é quarta-feira de milagre para o Brasil exterior. Nós estamos na terceira semana da campanha. Tomando posse da vitória. E nós estamos... Hoje é dia 29 de junho de 2022. Última live. Última transmissão de hoje. Olha, irmãos. Última live do mês de junho. E se foi a metade do ano. Foi a metade do ano. Mal, metade do ano acabou. Acabou a metade do ano. Acabou a metade do ano. Agora reta, mal. Reta para... Aquelas bolinhas de cristais. Aqui, mal, o ano está fazendo tão rapidinho que o pisca já fica por aqui mesmo, né, moço? O pisca-pisca já fica por aqui mesmo. Acho lindo demais. Desde pequenininha, eu amava. Gostava pisca-pisca. Aqui, a gente está idolatrando de forma nenhuma. Isso é uma decorativa. Né, moço? Ó. Lembrando também que a sétima Santa Ceia do ano será dia 8 da semana que vem. Dia 8 de junho. Junho, não. Junho. Junho. Eu pus número 6 aqui, gente. que nem passou tão rápido que não entra nem na minha cabeça. Vai ser julho já, mal. Sexta-feira que vem. Né, mãos? Sexta-feira agora é a primeira live de julho, né? Na outra sexta, que é dia 8, será a Santa Ceia especial. A sétima. Sete Espíritos de Deus. Mãos, imagina o que vai ser. Com sete Espíritos de Deus, a Santa Ceia vai ser super especial. Mãos, eu vou atrás do melhor, suco de uva, porque vai ser a sétima, um do melhor que tiver. A gente vai ter que fazer o... Aquele pão sírio. Mão, aquele pão sírio. Nunca vi um pão tão gostoso que nem esse pão sírio, Fabiano. Ele derrete na boca como mandar do céu. Outro dia, nós pôs lá, que é a pão sírio, né? Acabou tudo. Muito gostoso. Delicioso esse pão sírio. Ah, é? Sim, que pão maravilhoso. Eu vou atrás do melhor, suco de uva, o mais... E aí que vai vir semana que vem. Mão, alguns mistérios? Olha o que saiu aqui, mas apesar de eu não parar esses dias todos. Né, irmão? E hoje, o dia que eu não tô saindo, tô saindo direto, tô saindo quase todo dia. Todo dia. Várias vezes. Pra resolver uma coisa, resolver outra. Primeiro.